E aí galera, tá começando mais um programa Fishing Tour na TV. E hoje nós estamos aqui no pesqueiro Ilha do Pescador, Botuporanga. A gente acabou colocando as varas e a gente falou, é de corrente mais a abertura. Mas não deu tempo não, já engatou uma pirarara aqui. Eu tô com o minhocosu e veio uma pirarara. É um caixa-pira, parece uma pirarara. É pequenininha, mas tá brigando bastante. E hoje a gente vai estar por aqui, passar o dia aqui no pesqueiro Ilha do Pescador, Botuporanga. E a gente vai tentar mostrar os peixões que tem aqui nesse lado. Muito peixe grande, muito tamba, muita pira. E aqui tá vindo uma pira. Pense num bicho bruto, né? Pense num bicho bruto. E não é uma pira grande não, o peixe briga demais assim, viu? Briga demais. Briga demais. Dá pra você ver o... O vermelhão na menina. Olha pra você ver. Olha aqui, ó. Ó, molineiro, como é que chega bonito. Ó, vamos ver. Ó. Eu não tô dando moleza não. Tá apertado. Vou judiar um pouquinho mais nela. Aí, galera. Não é uma pira baby, né? Já tem um tempinho de vida. É pesada. Ai, que maravilha. Aí, pra começar o dia, tá bom demais. Lívia do pescador. Aqui, Botuporanga, região de São José do Rio Preto. Aqui tem muito tamba. Demais. Só o tamanho da menina aí, ó. Eita, daveira. Ó o bago. Vamos soltar ela, que ela tem água. Aqui, pessoal, o tanque é bem fundo. Então eu vou soltar ela no intibusso lá. Já foi. Porque se eu arrastar ela aqui, ó, ela acaba machucando nessa parede de cimento aqui. Então eu vou soltar de uma vez, que aqui é bem fundo. Tem uns dois, três metros aqui. Beleza? Aqui é um peixe aqui. Ele não é daqueles grandes que a gente veio buscar aqui no Ilha do Pescador. É um tamba. Acabei vendo ele já. Mas é um tamba menor. Não é o que a gente costuma pegar aqui, não. Mas a gente tá aqui pra mostrar o que a gente veio fazer. Vem pescar. Então a gente vai mostrar o pequeno, a gente vai mostrar o grande. A gente vai mostrar tudo. Eita, o bago tá ruim aí. Ele tá virando. Você tá doido. O Barroso já deu duas passaguadas nele. Ele não pegou, ele tá pegando borboleta. O Barroso hoje não tá bom, não. Aí, bombeia. Tá bombeado. Aí, agora sim, é. Aí, galera. Aí, galera. Eu falei pra vocês que era um atirista. Ele tava dando umas cabeçadas. Mas a cabeçada dele era forte. Olha que menino bonito. Show aqui do sol. Olha. Já brigou bastante. Menino brigou bastante. E tá forte ainda, viu? Olha. Ele é do Pescador. Só alegria. Eu pensando que era uma atirissona. Olha ele aí, ó. Olha que maravilha. Hã? Olha. Olha que bonito. Eu vou dar um atirismo nele, hein? Vou dar um atirismo nele. Já foi. Aí, galera. Massa paturi, rapaz. Eu falei, eu vou fazer uma massa pra ver como é que tá no fundo aqui. Aí, fiz uma massinha. Deu uma esticada, né? Fiz a tiratamba. Deu uma esticada e pegou esse menino aqui, ó. Não pense no misto que brigou. Adivinha. Verdinho, né? Isso é verdinho. Não é sempre que você pega um verde, não. Falei, eu vou fazer uma massa. Fiz uma tiratamba. Foi duas fincadas. Não firmou. Aí, de repente, bateu e ele saiu pulando. Pensa no menino que pulou. Olha aqui. É verdinho, olha. Massa tiratamba, massa paturi. Olha, ó. Já rendeu. Rendeu verdinho. Olha que bonito. Olha que gracinha de verdinho. Tá bom. Tá ruim, não. Olha que menininho. Verdinho, olha. Limpinho, bonitinho. Vamos pra água. Olha aqui, gente. Olha. Olha que cordeira. Pega de cima, assim, olha. Olha lá, olha. Foi. Aí, galera. Diminuiu o chicote. Bateu, hein? E olha o tambinho é bom, hein? Ilha do Pescador. O negócio aqui é lesma. Foi embora. Escapou, hein? Aí, galera. Escapou. Depois de ter escapado aquele lá, ó. Tá lesma de novo. Aí, galera. Eu pego a rabutalha do Barroso aqui. O peixe é tamanho demais, hein? Tamanho. Mostra. E eu trabalho, mas... Aí saiu, né, Barroso? Ó, bocola, bicha. Bora lá? Vá, guai. Os tambas não querem vir. Vamos lá com as mocinhas. Filhinha. Tô pescando o tamba, mas tá entrando pina. Então, vamos lá. Vamos ver o que que... Vamos ver até que hora que vai vir esse menininho. Menininho. Aí, galera. Agora veio. Acabou se enroscando no lugar ali, mas agora chegou aqui já. Meu amigo Barroso. Ela é pequena, mas é grossa ela. Saiu. Ela tem um corpinho pequeno, mas é cabeçudona, ó. Olha o tamanho da menina. Olha aí. Tinha pesadinha já. Comedor de bioca. Hein? Vamos lá? Vai pro fichinho tudo aqui, ó. Olha aí. Vamos lá, vamos soltar, menino. Soltar num tibum só, hein, pessoal. Aqui é fundo, eu posso fazer isso. E olha, acaba enros... É... Ralando aqui, acaba machucando. Então, ó. Tchau, galera. Mais um tamba na lenda. Lá lê, mano. É o Brancão, hein, seu Léo? Barroso. É bonito, hein? Tá aqui, já. Tá aqui, já. Olha aí, o Brancão, ó. Chama. Chama, Brancão. É não burro, hein? Olha aí. Ah, isso, a pedra machucou. Olha a largura desse peixe. É não burro, hein? Vou jogar ele no colo pra vocês, aí, ó. Ó, o tamanho. Gigante, ó. Esse merece colinho. Ó. Vamos lá. Ó o barulho no chão, hein? Ó. Tá lesma. Tá bacana aqui, pai. Pra mim, é um tambinha, né? Pra mim, é um tamba. Vamos ver. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Não vi tamanho, não sei tamanho. Brigando, tá? Vamos ver. O Barroso já foi pegar um passaguá ali. E, ó. Pesqueiro que tá lotado. Azul? Tá lotado, meu. Aí, galera, ó. Um rabo-taia, pego na rabo-taia. A Tiriça. Olha, ó. A Tiriça pega um rabo-taia. Olha o tamanho do menino. Vamos pegar ele aqui. Vamos mostrar direto pra vocês. Você tá doido. Olha o tamanho dele. O rabo-taia, o gordão. Coisa bonita. Você tá doido. Ilha do Pescador. Voltou por Angra. Tudo sujo no meu rosto. Ai. Ele deu uma batidinha, mas você não tem nada, não. Vamos lá. Vamos lá. Fala, galera. Fica matando nós aqui. Esse sol. Esse sol. Tem um sol pra cada pescador aqui. Ô, tira essa pra mim, por favor. Vou tirar. O pesqueiro lotou. Lotou, 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 lotou. Cheio. Isso. Agora, eu não posso vir pra cá. E aí, galera, eu segui. A minha boia, pau, afundou. E eu tô aqui brigando. Fui ver, tem outra boia. Então, já foi um enrosco, né? Não foi nem na minha. Sorte é assim, né? Fazer o quê? Vamos jogar o olho na cara dele. Pertinho, viu? É do bom, hein? Vira aí. Agora, eu vou forçar um pouquinho. Tá puxando, ele tá rodando, hein? Ah, tá forçando porque ele tá puxando. Se eu forçar, se eu apertar uma frição aqui, ele estoura tudo. Não é rabutalha, não, moço. Não é rabutalha, não. Aí, galera. Eita, eita. Solta, solta. Chegou. Suta a manhã da panela, velho. Chegou, parceiro. É, pegar o outro. Misericórdia. Ah, olha. Trintou, velho. Eita, trintou. Trintou. Esse aqui eu vou pesar. Pega a balança lá. Cadê? Ah, galera. Galera, trintou. Isso é do pescador. Voltou poranga. Olha o tamanho do brancão, vai ser. Olha aqui, ó. Calma. Calma, ó. Olha aqui, galera. Olha o tamanho. Olha o tamanho do trinta. Sentada. É, galera. E com esse aqui, e com esse peixe, a gente vai se despedindo do Fishing Tour na TV. E por isso, um colinho. Aqui, ó. Ó. Tomba aí, galera. Aí, ó. Não cai nada, ó. Tá bem seguro. Aí, ó. Que virado claro, vira. Olha aí. Olha aí. Aí, galera. Que tamanho do malandro. Vamos lá? Vamos pra água. Muito obrigado, garoto. Olha o tamanho da panela. Só tem que agradecer a Deus. Puta de um peixe maravilhoso desse. A natureza é maravilhosa. Ilha do pescador. Voltou poranga. Vem pra cá. Lesma, lesma, minhoca, massa e pescadinha da frente. Galera. Pegou barrigudo. Agora bateu no queijo. Pega o pé. Pega o pé. Pegou barrigudo. Pegou no queijo. Tá na reta aí, né? Pega ele de frente. Ai, ai, ai. Chibum. Vamos, parque. Aí, galera. Peguei aquele peixe lá, dei até um tchauzinho no fishing tour. Mas tá gostoso o tempo. Falei, vamos ficar pescando mais um pouco. E aí, me escapou mais um. E agora tá na massa. A noite, tô na massa. Aí, na massa, tá saindo mais um aqui. É um peixinho mais ou menos, não sei o tamanho. Mas o que sair eu vou mostrar pra vocês aí. Beleza? Mas nós já vamos embora já. Daqui a pouco, nós estamos a caminho aí em São José do Rio Preto. Mas agora à noite não. Tava fresquinho. Eu falei pro baú junto, tomar um pouquinho. Vamos ver que vai virar alguma coisa. Tamba começou a subir. Aí eu coloquei massa de fundo. Aí, ó. O resultado tá aqui, ó. Não sei o tamanho que é, que tá escuro. Não dá pra mim ver. Qual que é a massa? Massa tiratamba. Aí, galera. Como não dá pra ver nada, não dá pra vocês verem nada. Mas, ó. Mais um tamba agora à noite. Aqui, ó. Dá pra ver, né? Dá pra ver aqui. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Não dá pra ver nada. Vai, vai no tibum. Direto, direto, direto. Isso é. Olha. Toto. Amém.